Música O encadeamento de fatos, ações, etc, que culmina nisso aqui que a gente está vendo hoje, um dos maiores eventos, se não o maior, de ufologia do Brasil, e que conta com a qualidade desse pessoal que está aqui palestrando. E muito obrigado pela presença de vocês aqui. Me colocaram para falar depois do Wagner Borges, isso é sacanagem no mínimo. Não tenho a pretensão de alcançar o mesmo nível de interesse. Que é a palestra do Wagner. Mas enfim, eu vou falar para vocês sobre o fim da ufologia. E já adianto para vocês que a ufologia vai acabar. Bom, eu tenho 132 slides para passar, então eu vou falar um pouquinho acelerado. Um slide a cada 30 segundos no máximo. O que eu vou falar são os pontos de vista sobre como deve acabar o fim, como deve ser o fim da ufologia. O ponto de vista é isso. Você olha uma estrutura dessas. Imagina isso daqui em 3D, uma estrutura sólida. Conforme a posição que eu olhar, desculpe, não tem apontador laser, não está funcionando. Conforme a posição que eu esteja, frente a esse objeto, eu vou descreve-lo de um modo diferente. É a mesma coisa daqueles cegos tentando descrever um elefante, cada um apalpando num lugar. Cada um vai descrever de um jeito. Na ufologia é a mesma coisa. Na vida inteira, a mesma coisa. Bom, quando que começou a ufologia? Alguém aqui não sabe quando começou a ufologia? Ufologia mesmo, não é? Ela é dita a ufologia moderna. Opa! Legal, obrigado. É que essa tela, ela é muito forte. É, aqui ó, aqui do lado ela pega, aqui ela some, ó. Tinha que ser aqueles verdes fortões, assim. Obrigado, obrigado mesmo. Então, em 1947, em 24 de julho de 1947, esse piloto, né, o Ken Arnold, estava voando com um avião pequeno e avistou nove objetos voadores. Assim, com esse formato, conforme ele desenhou depois e tudo mais. E ele diz, tentando descrever isso, ele diz, o voo deles se assemelhava com quando lançam pires sobre uma superfície de água, de um lago, né? Parecia um pires flutuando na água. Então, aí que surgiu, lá nos Estados Unidos, a imprensa começou a falar dos pires voadores, que em inglês é flying, voadores, saucers. Pires voadores. Opa! Chegou uma espada jediaca. Aham! Aí. O ruim é segurar três objetos, mas vamos lá. Faltou um braço aqui. Então, ele viu isso sobre o Monte Riniã, em 24 de julho de 1947, né? E a gente tem esse avistamento, porque ele se espalhou muito rapidamente pela imprensa, foi muito evidenciado, como o início da ufologia da era moderna. Quando começou a se dizer o estudo dos flying saucers, que aqui no Brasil ganhou o nome de discos voadores. Em espanhol, eles chamam platílios, voadores, né? Enfim, em cada lugar deu um nome. Bom, antes do Kenneth Arnold, que é o início, logo depois já teve o caso Roswell e outros casos. Mas antes disso, já se percebe na literatura, na Bíblia e na literatura da Idade Média, ou mesmo em pinturas rupestres, ou na fala, nas tradições orais de vários povos do mundo inteiro, seja na África, seja na Austrália, onde for, há relatos de avistamentos de coisas diferentes, voadoras algumas, outros seres diferentes dos humanos, mas com cabeça, tronco e membros também, né? E essas aparições são, talvez, pelo que a gente percebe na paleo-ufologia, ou no paleocontato, né? Que daí já entra um pouco mais da história, que isso é anterior até mesmo à existência do ser humano, né? Como a própria Ted Van, Van Ted falou, que o primeiro chegaram os ETs e depois surgiu a humanidade, né? Enfim, apesar das aparições serem antigas e haverem relatos, o estudo sistematizado é novo, de 1947 para cá. Mas a ufologia é uma logia, é um estudo, né? E como toda disciplina, é como o ser vivo que nasce, cresce, envelhece e morre. Todas as disciplinas da ciência são assim, né? Alquimia, por exemplo, surgiu e morreu, um exemplo. Isso entra em que tudo é cíclico, inclusive as ciências. Não só a nossa vida, o samsaro, o ciclo de renascimento, vida e morte, e outro renascimento, enfim. São os ciclos que tudo tem, inclusive as ciências, entram também nesses ciclos. Bom, qual que era a concepção de um caçador-coletor? Um ser desse tipo. Como que ele via o mundo? Ele até subia em algum ponto mais alto e o que ele conseguia ver? Um círculo. Aí ele se afastava, né? E via que tinha outro círculo que ele fazia. Ele dizia, o mundo é uma sucessão desses círculos emendados. Mas como que ele poderia conceber o mundo, o espaço em que ele vivia? Se ele colocasse isso num desenho, ele ia chamar isso de mapa, uma carta. Só que isso era só mental. Ele não tinha como fazer esse tipo de desenho, porque ele sempre seria o centro desse mapa. Esse disco, que representa o montanhas e os bóxics, é uma colagem de muitos discos. Então, e ele sempre anda, ele via que aquilo era reto, ele podia ter uma conclusão. Que a superfície da terra é plana e infinita em todas as direções. Porque quanto mais ele andasse, ele nunca chegava no fim. Só que esse infinito em todas as direções, era um pensamento incômodo. Então, o que eles pensavam nessa época, naquele tipo de ser? Que a terra era realmente plana, mas não é infinita. Ela tem uma borda. Provavelmente essa borda é um precipício. Isso é o que se pensava naquela época. Vai-se tendo mais conhecimento, né? E alguns povos aceitam essa ideia. Outros, não. É uma alternativa se encontrar superfícies finitas sem uma borda. Mas, teria como fazer isso? Enfim, né? E o problema, mas então esse paradigma de terra esférica, ele aparece pela primeira vez, então, na filosofia grega, no século VI a.C., com Pitágoras, né? Que ele veio de 570 a 945. E por volta dos séculos VI ou V, alguns matemáticos gregos e persas, a maioria filósofos, já concebiam uma terra esférica. E não essa concepção aqui, né? Uma terra côncava, alguma coisa assim. Porque eles diziam, pega esse círculo e ele tem uma certa concavidade. Pega o outro, pega o outro. Você vai colocando esses círculos levemente convexos, um ao lado do outro, chega uma hora que fecha o círculo. Não tem como não ser assim. Então, já mudou aquela teoria, aquela concepção de terra plana. Começou a mudar isso no século VI a.C. Então, no século IV, dois séculos depois, a terra esférica já era aceita por boa parte dos filósofos gregos e por volta de 350 a.C., isso ainda é século IV. Alexandre o Grande é dessa época, né? Aristóteles formou, então, seis argumentos para provar e relatou uma estimativa da circunferência da Terra, que talvez tenha sido esse outro cara, esse eudóxio aqui, em 400 mil estádios, cerca de 60 mil quilômetros. Ele estimou a Terra um pouco maior do que a Terra realmente é. Aí chega esse cara, em 1926, foi convidado por Ptolomeu III para ensinar matemática lá em Alexandria. E lá, ele fez uma medição da Terra, chegando a 252 mil estádios. Como é que ele fez? Ele soube que, numa outra cidade, o cara olhava para dentro de um poço e, exatamente ao meio-dia, no dia do solstício, o sol iluminava o fundo do poço. E só naquele dia. Ele disse, pô, você tem uma diferença de sombra, porque aqui isso não acontece e tal. Então, ele mandou fazer um obelisco muito gigante lá em Alexandria, outro mais ao sul, e conseguiu fazer esses cálculos, né? Daqui falando da história do poço e tal. E daí, ele mediu de Alexandria até nessa Siene atual, Açoana, sul do Egito, que dá 844 quilômetros. Isso medido com um passo duplo. É uma medida que se usa até hoje no Exército para estimar distâncias. Vendo o ângulo de uma sombra e o ângulo da outra, ele calculou o raio e daí calculou a circunferência que teria a Terra. Ele fez algumas... A conclusão que seria 252 mil estádios fazendo as conversões. Alguns autores dizem que teria... Então, 39.770. O valor real da circunferência da Terra é 39.900. Olha o nível de erro que o cara chegou. Eu estou falando do século IV antes de Cristo. IV, não, 350, por aí, né? O dinômetro polar, então, é de 1214 e de 40.100 quilômetros para o diâmetro equatorial de 12.757. Mas, por essa diferença que o cara chegou, é fantástico. Bom, já mudou a concepção. Já se acreditava firmemente nessa época que a Terra era esférica. Acreditava, não. Você tinha concluído o quê? É diferente de acreditar. Conclusão por medição. Isso é ciência. Bom, Aristarco de Samos propõe um sistema heliocêntrico no século III antes de Cristo. Ou seja, o Sol é o centro do nosso universo e não o planeta Terra. Já no século III. O pessoal fala, não, isso é coisa da Renascença e tal. Não. 1.800 anos antes da Renascença, já se estava falando em sistema heliocêntrico. Bom, o sistema heliocêntrico resulta do amadurecimento de Aristarco, pois ele fez um tratado sobre tamanhos e distâncias do Sol e da Lua, assumindo o universo geocêntrico. Mas daí o Aristarco melhora isso daí. E o Arquimedes relata que seus contemporâneos estimavam o valor de circunferência da Terra em 45 mil quilômetros. Está mais ou menos, tudo próximo. Então, está aqui, esse cara aqui. Esse, deixa eu botar. Esse aqui é o Aristarco de Samos. Depois, o Hiparco, na Lestandia, ele já estimou a distância média entre a Terra e a Lua em 63 vezes o raio da Terra do século II a.C. Agora, se sabe que a distância correta é de 60 vezes. Entre a Terra e a Lua, cabem 30 terras. É isso que ele está dizendo. O cara já calculou isso no século II a.C. A noção de que durante a Idade Média, então, tinha uma Terra plana, isso foi forjado lá no século XVIII, 1700 de alguma coisa. E essa é uma visão popular, que, infelizmente, vem chegando até nós, em quem, aqui eles falam assim, entre não especialistas, quem não estudou. Quem não estudou ainda, acha que, na Idade Média, se acreditava que a Terra era plana. Não, isso é um fake, é um erro. Bom, em 1473, nasce o Nicolau Copérnico, astrônomo, matemático, aquilo tudo, né? E aí, contrariando aquela, uma das teorias que alguns diziam que era a Terra o centro, outros diziam que o Sol era o centro. O Copérnico já coloca, não, é o Sol que é o centro. Pelo menos no nosso sistema. A Igreja Católica, nessa época, aceitou o geocetrismo lá, por causa do que Aristóteles havia afirmado. e qualquer um que afirmasse contra Aristóteles, eles já acusavam de heresia, aquela coisa toda, né? Porque eles têm aquela interpretação muito literal de uma série de coisas. Bom, o Copérnico propõe o heliocentrismo e a cúpula da Igreja, confundindo os botões, fica positivamente impressionado e tal, e diz, pô, vamos estudar mais, incentiva os estudos. A cúpula da Igreja, que eu digo lá, Vaticano hoje, o Papa, os cardeais e tudo mais, estavam a favor. Aí veio o Giordano Bruno, na sequência. Todo mundo aceitou o que Copérnico falou, não, olha, o Sol que é o centro, não é a Terra, não, essa coisa toda. Só que o Giordano recebeu a acusação de heresia, ele recebeu várias outras coisas. O problema do Giordano é que ele foi acusado de blasfêmia, conduta imoral, heresia e tudo mais, porque além dele dizer que o Sol era o centro do nosso sistema, que o nosso sistema não era nem o centro de nada, do universo. E mais, que existiam vários outros mundos, e que esses mundos eram também habitados. Pô, o cara estava falando de ET, lá no tempo da Renascença. Mas a igreja não gostou muito e fez um churrasco do Giordano Bruno. Na sequência do Giordano, essas aqui são as acusações dele, né? Ah, ele dizia, também contestava as posições dogmáticas sobre virgindade de Maria. Enfim, aí começaram a socar a coisa em cima do cara para condenar, né? Ele acreditava na... Ele falava em reencarnação, mas estava lá, acreditaram em metempsicose, vou para o portão encerrar, metempsicose, transmigração da alma humana. É teologicamente errado. Quer dizer, houve uma regressão. Primeiro eles aceitaram Copérnico, aí chega o Bruno, volta tudo atrás. Aí vem o Galileu Galilei, faz as observações, não foi ele que criou a luneta, ele aperfeiçoou. E acharam que não, que o Galileu estava errado de novo em propor novamente o adiocentrismo. E o Galileu, já sabendo o que tinha acontecido com o Giordano Bruno, recuou da afirmação dele. Mas ele sai do tribunal depois que ele foi condenado. Ele foi condenado até por alguns protetores, com muita pena de prisão em confinamento, primeiro no palácio, depois fica em prisão domicílio, na própria casa dele. Passado um pouco mais de tempo, chega o Thomas Diggs, propõe pela primeira vez a ideia de que o universo é estático e infinito. O universo é infinito, mas ele não se mostra, ele é parado. As estrelas são fixas, porque olhando daqui parece que não se move. Ele é o primeiro a expor o sistema de Copérnico em inglês, fez a tradução, que estava em latim, e descartou a noção de uma concha fixa de estrelas imóveis para postular infinitas estrelas em diferentes distâncias. Porque antigamente se achava que existia um limite no céu e todas as estrelas estavam fixas nessa abóbora. Bom, em 1826, Obers argumenta o seguinte, que a escuridão do céu está em crônio de contradição com a hipótese de um universo infinito e estático. Ele diz o seguinte, se o universo fosse infinito e estático, tem tanta estrela que durante a noite não seria a noite, seria tão claro quanto o dia. O céu seria claro, mas no entanto o céu é escuro. E aí começam os paradoxos, as discussões. Qualquer linha de visão partindo da Terra coincide provavelmente com uma estrela suficientemente luminosa, de forma que o céu seria completamente brilhante. Mas isso contradiz o que se observa. Isso passou a ser denominado de paradoxo de Obers ou paradoxo da noite escura. Ele diz isso, que o universo seria assim. Teria tanto, a ciência vai mudando. Alguma coisa morre, nova nasce no lugar. O universo estático verso o universo em expansão. Também temporal e infinito, mas espacialmente finito. Que é aquela relação espaço-tempo e tudo mais. Como se uma cosmologia preferida em 1917, ele põe isso nesse artigo. Considerações cosmológicas da teoria geral da relatividade. Vai evoluindo. Aí chega o Hubble. Telescópio Hubble, todo mundo já ouviu falar. Hubble é que viu que o universo está em expansão. Ele estabelece uma relação entre a velocidade de afastamento de uma galáxia e a distância da galáxia em relação à Terra. Ele mediu essa distância em comparação com esse Milton Humanson e encontrou que quanto maior a distância do que uma partícula atômica, uma subpartícula atômica. É um ponto infinitamente pequeno. Ou infinitamente pequeno a gente chama infinitesimal. a singularidade é um ponto infinitesimal. Ele é infinitamente pequeno. E diz que isso era muito quente e tal e que ele teve uma expansão inicial e vem se resfriando desde então e se encontra em um estado diluído atual. Não foi ele que ele denominou isso como hipótese do átomo primordial. Ele não chamou de Big Bang. o Big Bang então é esse Fred Hoyer que é outro astrônomo que foi quem criou esse termo o Big Bang durante uma transmissão de rádio de 1947. Para ele tentar explicar como surge o universo ele explicou que seria sido então uma grande explosão. Como uma grande explosão. Foi esse cara que criou esse termo. Então veja as teorias vão evoluindo e as antigas vão se acabando. Bom do universo veja era o universo estacionário daí veio o universo em expansão e daí o universo em expansão mudou para o universo inflacionário. Eles viram que essa expansão não foi constante ela foi muito mais acentuada no início. Então foi proposta por esse Alan Gutt se tirar o H fica Alan Tripa traduzindo que postula que o universo no seu momento inicial passou por uma fase de crescimento exponencial. Se diz assim que desta singularidade ao tamanho de uma laranja essa expansão essa distância é muito maior do que do tamanho da laranja até o tamanho que está o universo hoje. Para você ver quanto isso era pequeno. Então o universo começou pequeno teve uma grande período inflacionário um período em que ele cresceu muito e depois ele começou a esfriar e aí começou a surgir os átomos e esses átomos foram se agregando começaram a surgir moléculas começaram a formar nuvens e essas nuvens foram se adensando e surgiram os primeiros ácidos as primeiras estrelas e planetas e tudo mais. Hoje já tem do universo inflacionário alguns dizem esse universo pode ter se concentrado mais em alguns pontos menos em outros e mais em vários pontos então é possível que de um único Big Bang surgiram vários universos ao lado do nosso não é convivendo com o nosso e aí surge a teoria dos multiversos você veja nós estávamos lá o nome primitivo subindo na montanha olhando o círculo agora estamos na teoria dos multiversos então é uma consequência da inflação cósmica então pode dizer que a astronomia teve uma infância a partir de Pitágoras seguiu-se uma adolescência a partir da renascença tornou-se um adulto jovem no século 19 e chegou a maturidade no século 20 continua evoluindo mas esses conhecimentos vão se superando dia a dia as ciências evoluem aí vem lá em 1947 o Kenneth Arnold com uma das descrições do objeto que ele teria avistado dos nove objetos surge a ufologia o estudo da ufologia e aí diz assim do mesmo modo pode dizer que houve um período infantil da ufologia na década de 50 um período da adolescência a partir da década de 60 posteriormente a entrada na vida adulta da ufologia nos anos 70 e chegamos hoje a uma disciplina mais madura não por menos ainda enigmática problemática incompreendida é só ver como que a mídia trata a ufologia com essas características típicas então dos seus 72 anos de existência contando 47 para 2019 72 não espera um pouquinho estão me batendo coisas aqui para ver isso bom a ufologia estaria então entrando numa fase de velhice esse é um questionamento que a gente faz faz seriamente entre os ufólogos e se estiver isso vai ter um fim vai ter uma morte a ufologia vai terminar mesmo a resposta é um categórico sim a ufologia vai terminar vamos ver como tem dois pontos de vista principais sobre esse fim da ufologia um ponto de vista é pessimista e o outro ponto de vista é otimista bom vamos ver primeiro os pessimistas o que os pessimistas dizem é aquela história dizem que não vai ter comida para todo mundo apesar da maioria dos ufólogos não concordaram com essa afirmação de que vai acabar a mídia parece bem preparada para aceitar a morte da ufologia eu estou expondo o lado pessimista da coisa por enquanto em 2001 foi anunciado nos jornais da Inglaterra que o Bridge Flying Saucer Bureau agência britânica de discos voadores ou pires voadores se quiser mais literal uma das organizações mais antigas de pesquisa de ufos fundada em 1953 teria fechado suas portas por falta de relatos de avistamentos de ufos de seus tripulantes quer dizer não está tendo mais caso não está tendo mais cresce e tal essa nota foi negada depois numa carta para extinta revista UFO Magazine mas ele disse que foi mal interpretado pelos jornalistas que ele tinha só suspendido as atividades mas pela rápida difusão da notícia todo mundo já começou a dizer não está acabando está acabando está acabando e ele vai embora por muito tempo e depois vai voltar ainda é uma moda oscilante assim como as calças boca de sino desaparece 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 ver essas pesquisas dela está aqui eu vou deixar isso em pdf com o Gilberto quem quiser uma cópia depois pega existe aqui várias pesquisas e essa tabela foi feita para esse menos ou seja tem pesquisadores que fazem essas tabelas mas ultimamente eu não tenho visto tabelas assim dizendo quantos avistamentos teve e tal são muito raras a MUFOM ainda faz esse tipo de tabela no Brasil a gente infelizmente não tem isso deveríamos ter e é uma das propostas que a gente comece a fazer isso para ver realmente se a casuística está diminuindo ou não está e aonde ocorre e tudo mais então alguns colegas já dizem que do século XX para o XXI não apenas os avistamentos estão diminuindo com uma dramaticidade os avistamentos tiveram redução de acordo com algumas estatísticas essa impressão de redução não se confirma essas informações são do National UFO Reporting Center no FORC que indica justamente o contrário o acréscimo de relatório ufológico nos últimos anos minha explicação é a seguinte os casos continuam ocorrendo e continuam ocorrendo casos dramáticos de abdução de contato e tudo mais só que como a mídia está tão saturada com isso e tem tanta imagem por causa dos celulares o pessoal não está mais dando a devida importância ele perdeu aquele sabor de novidade lá de moda está saindo está caindo a moda no jornalismo dentro das mídias não dentro do meio ufológico outras pesquilas dizem que não há evidente acréscimo nem definitivamente queda mas que está tudo normal períodos com grandes avistamentos outros com pouquíssimos relatos isso mesmo na ufologia clássica a gente vê ciclos mais ou menos de 11 anos alguns tentam associar isso com ciclos de 11 anos da respiração solar então não tem uma boa evidência de que ela está terminando porque os relatos estão cada vez mais estáticos escassos os casos continuam acontecendo mas o interesse da mídia que está diminuindo drasticamente não tem não chama mais tanta atenção não dá tanto hipope publicar isso eles que pensam porque o que tem de gente assistindo nos descobres e ristos programas de ufologia é bem crescente o número de acessos da revista UFO está lá em cima 20 mil 30 mil acessos num dia 40 mil acessos num único dia mas novamente opa novamente aqueles que estão em contato constante com os grupos de pesquisa sabem que os avistamentos continuam é a minha opinião mas os pessimistas dizem não está caindo está caindo vai acabar desse modo é evidente que o fenômeno ufológico está se tornando algo tão corriqueiro que já não impressiona mais a população tem um objetivo talvez esse objetivo seja promovido pelos governos e governos ocultos e outros dizem que a própria espiritualidade que estimula isso para que? justamente para a gente se acostumar com a ideia a gente nós estamos acostumados mas para a população se acostumar com a ideia e a hora que houver um real contato ninguém sai em pânico arrancando os cabelos rasgando a roupa e tudo mais então é uma forma de preparação da humanidade para o contato por isso é bom que isso esteja acontecendo só que os pessimistas acham que isso vai acabar com a ufológica imagens ufológicas antigas e uma boa parte eu reprovo eu digo isso não é ufo não isso daí foi um erro de interpretação um engano ou o cara realmente forçou a barra até fraude de fotos ufológicas antigas que são tidas como reais vou mostrar algumas depois então a gente tem mais meios de informação para ver que o objeto do estado não é um ufo não é um ovo é palão é passarinho é inseto é um reflexo é um monte de coisa e isso fez o que? uma redução na autenticação do fenômeno porque muita gente diz ah eu fotografo ufo todo dia vou lá no meu quintal e o fotografo na minha opinião eu sou um fervoroso defensor de que estamos constantemente sendo visitados umas imagens ou falsificações alguns romans além consideram verdadeiros só cerca de 5% dos casos antigos considerados autênticos até então quer dizer existe mas não é essa festa toda talvez daqui pra frente comece chegou a data limite tudo indica que os casos irão se intensificar vai se intensificar essa foto está lá o desenvolvador parece bastante autêntica essa foto apesar de estar um pouco desfocada porque eu não consegui obter uma foto melhor a foto geral ela é melhor um pouco do que isso essa foto houve um prêmio da Microsoft para faldar uma fotografia de UFO em 13 de novembro de 2005 eles premiaram quem quiser as fotos foram apresentadas através de ser está com esse link do Reino Unido Union Kingdom e o primeiro prêmio foi uma visita de 3 dias ao centro espacial de lá na Flórida mas tem lá essas fotos que são fraudes fotos boas parecem autênticas fotos antigas de UFO como autênticas essa é autêntica ninguém derrubou essa foto essa também ninguém derrubou essa o pessoal já questiona mais está com muito detalhe tem uma coisa um ufólogo que apresentou algumas fotos de disco voador extremamente nítidas William Mayer ou Billy Mayer só que depois se descobriu que eram maquetes tem foto que ele fez que é autêntica mas se diz ele começou começou a criar a síndrome do contatado do avistador e forjou algumas outras eu vi as fotos forjadas é claramente forjada mas tem uma das fotos originais ainda conseguindo a cópia não o negativo que o negativo pra gente que é o original também não foi não foi derrubada essa foto apesar que depois se descobriu que ele tinha também um modelo uma maquete dessa nave essa não não foi derrubada a foto foi ser examinado negativo foi examinado tudo essa aqui alguns questionam por causa da falta de foco talvez seja um objeto pendurado foto antiga mas é tido como foto autêntica e essa aqui essa é comum chegar pra nós bastante comum parece mesmo um disquinho isso é efeito coma isso é brilho do sol pegando na lente isso aqui é um reflexo isso aqui é só um reflexo efeito coma essa projeção essa cor cor de rosa a gente chama aberração cromática são também mostrando eram ufos mas ninguém estava vendo o pessoal estava olhando a praia eles correram aqui estavam correndo pra ver isso isso tem a maior cara de reflexo inclusive por essas outras linhas aqui que mostra bem que isso daqui é um vidro alguma coisa assim ou seja um reflexo na lente da máquina provavelmente estava com um filtro na frente da lente e aí aconteceu isso outra antiga nossa durante o dia olha só luz margens aqui da janela através da qual ele fez a foto então é mais uma da foto antiga derrubada essa daqui é o zulfo sobre o capitório parece essas luzes aqui pra ver se alguma coisa é realmente um reflexo ou não a gente procura encontrar o centro da fotografia e daí passa uma linha vindo do objeto até o centro e prolonga e aí a gente encontra um ponto luminoso pega o outro você vê isso daqui se eu recortar virar de ponta cabeça e colocar aqui coincide perfeitamente ou seja os ufos sobre o capitório que é uma foto clássica também da ufologia é reflexo simplesmente reflexo das luzes desses postes na lente da máquina e se vê um objeto assim você olha e vê isso passando e voando muito rápido eu vi um ufo porque o formato não tinha estabilizador vertical não isso é a coisa do outro planeta não isso daqui é só o bombardeiro B2 visto de lá então é outra causa de erros de interpretação que a gente vai derrubando hoje daí o pessoal diz ah mas não existe ufo não existe mas o que tem é muita foto e muito erro de interpretação então o que se diz não é a casuística que está reduzindo o que está ocorrendo é que os ufólogos estão cada vez mais criteriosos devido ao desenvolvimento de tecnologia o grande poder de proteção de semanação das informações seja os smartphones whatsapp por aí afora mídias sociais mídias sociais internet e uma análise séria profissional é isenta e impede que qualquer luzinha qualquer objeto borrado já o pessoal sai dizendo que é ufo vem pra gente e a gente diz olha isso é inseto isso é reflexo isso é passarinho isso é balão e aí a gente acaba sendo estraga prazer da ufologia bom isso diz que a fenomenologia é real sem qualquer sombra de dúvida mas é bem menos frequente e dramática do que a gente gostaria que fosse vai se tornar na minha opinião mais frequente mais dramática mas enfim as fotos de ufo autênticos são efetivamente muito raras se alguém chega dizendo eu fotografo ufo toda noite quando eu brinqueço já desconfia do cara bom esses fatos causaram tanto eufólicos como se fosse uma frustração muito grande porque antes tinha tanta foto agora a gente não tem tanta foto assim então a gente notou um decréscimo no registro fotográfico coisa assim a revisão a revisão e o exame acurado tanto nos atuais quanto nos letários agora tem uma crítica muito maior ou seja agora se conquistou uma maturidade maior na ufologia esse amadurecimento então fez com que o questionamento dos casos tenha se tornado bem mais rigoroso e infelizmente para alguns analistas deixou alguns desses pessimistas ao ponto de alguns ufólogos abandonarem a ufologia dizendo não isso não é real porque tudo que eu analiso não é lógico eu passo anos sem ver uma foto autêntica de ufo e olha chega imagem para a gente todo dia mais de uma por dia às vezes dez por dia então isso leva a uma interpretação de que a ufologia vai terminar mas é imprescindível que a causaística tanto antiga quanto atual seja realmente reanalisada mais uns 40 minutos bom, o que seja é imprescindível que a gente seja criterioso no nosso grupo de análise a gente diz é melhor descartar uma foto autêntica dizendo que ela é falsa mas a gente diz isso é balão isso é reflexo isso é inseto isso é isso isso é isso ou não sei o que é ah, mas por que você não diz que é disco voador? porque eu não sei se é disco voador ah, não mas isso é um disco voador extraterrestre como é que você sabe a procedência se não sabe nem o que é aquilo enfim, é esse critério que a gente tem que ter mas alguns por essa revisão vê que tantos casos estão sendo derrubados já acham que a ufologia ou está acabando ou até que a ufologia mesmo é uma falsidade é uma criação bom, questões sem vínculo claro com a ufologia também estão sendo postas como de caráter ufológico e isso desgosta algumas pessoas eles dizem ah, então acabou a ufologia clássica porque está sendo posta uma série de outras coisas que não são aquilo que é clássico objetos voadores não identificados vistos no interior da atmosfera terrestre que é isso que a ufologia via hoje em dia se vê principalmente em palestras que tem muito mais etelogia ou extraterrestreologia do que ufologia o que é isso? tem gente que diz ah, porque os telosianos são assim os lepróximos são assim e começa a estabelecer uma série de relações e dizer como é que é a cultura e como é que eles se comportam tem a relação deles com a gente tem uma série de coisas os sirianos sirianos é do caso o Tasca o Tasca comentou aqui do caso Antônio Tasca bom ufologia nunca foi não é e nunca será o estudo de seres extraterrestres ufologia investiga e estuda analisa várias possibilidades para ocorrência de determinado fenômeno ainda não explicado não cabe a ufologia investigar se tem vida ou não fora da terra ah, tem vida de outros planetas isso não é ufologia isso é astronomia deixa para outra ciência estudar isso não é isso é mais especificamente exobiologia existe isso cabe a ufologia o estudo dos objetos voadores não identificados e os fenômenos a eles relacionados abdução essas coisas assim buscando uma explicação para sua ocorrência ufologia é isso isso ufologia estuda isso como começou a derivar tanto o pessoal diz não, está despertando isso daí já está acabando a ufologia porque o negócio já está derivando para outras coisas bom, a gente tem que fazer essa crítica tentando separar essas coisas de áreas circundantes como círculos nas plantações é legal estudar eu adoro círculos nas plantações sou um estudioso já estive dentro de dentro de cinco e ainda próximo de mais de mais um cesto todos eles a gente analisou todos os agrogrifos que ocorreram no Brasil eu que fiz os croquis com as medições e todos eles algumas camisetas que tem ali dos círculos aqueles croquis fui eu que desenhei depois passei para o Roger ele coloca nas camisetas só que agrogrifo é ufologia clássica? não é um círculo na plantação não é um objeto voador não identificado voando dá para fazer alguma correlação? na verdade quando surgiram os primeiros agrogrifos ninguém se interessou por aquilo só os ufólogos e aí que entrou uma correlação porque os ufólogos estudam aquilo e estabelecem algumas correlações mas também o que que vem? chupa cabra apareceu um ser diferente foi um disco voador que deixou a crescer lá isso é especulação ninguém viu o desembarque de um chupa cabra pé grande falam que também é um ser que veio do espaço canalizações fadas chemtrails os rastros químicos chem chemistry química em inglês gnomos implantes rods orbs enfim começa a aparecer uma série de coisas adjacentes a ufologia é muito interessante e tal mas não é é um estudo de manifestação perdão o estudo de manifestações aéreas desconhecidas aí diz ah Stonehenge foi construído por seres extraterrestres as pirâmides foram construídas por seres extraterrestres não é ufologia já é extraterrestriologia está dizendo não teve uma outra cultura que esteve aqui ajudou teve contato não é objeto voador no espaço outras coisas que eles apresentam muito ah encontrei um crânio de ET e mostram fotos assim ah porque olha ele tem os olhos grandes e tal os dentes diferentes o nariz está meio pequeno e tal isso daqui é um crânio de onça só que visto em uma posição diferente já vi pedaço de osso pedaço de osso sacro colocado em uma certa posição fica parecendo um rosto isso se chama pareidolia é você ver o rosto onde não existe enfim essas fraudes essas coisas assim começam a variar então quando começa a usar a ufologia como fonte de explicação para tudo tem gente que olha e começa a se desmotivar justamente por isso então qualquer coisa começa a virar piada como o George Zuccalus qualquer coisa foram os aliens não sei o que foram os aliens começa a virar piada quando a coisa fica muito tudo se explica através dos aliens então quanto mais se coloca isso se passa a explicar qualquer coisa incoerente qualquer discrepância qualquer coisa que a gente não entenda foram os aliens elas surgem então do intelecto de pseudo autoridades que buscam explicar utilizando ufologia mas na verdade não acabam explicando nada como esse daqui nossa como eles conseguiram fazer isso nessa época com certeza foram os aliens não entendo como foi foi alien não entendo como isso surgiu foi alien menos bom tudo isso que é apresentado para a gente que está em um contato mais intenso com isso tudo dá uma sensação de mesmice vai aparecendo coisa extraordinária ufa e a gente vai vendo que não é isso daqui a gente vê que não é essa mesmice vai saturando a gente mas a gente percebe que mesmo assim sempre tem o caso está acontecendo mas tem muita novidade sendo inventada que na verdade não é novidade nenhuma então o número de naves espaciais de seres alienígenas então vem as fotos e filmes com melhor qualidade e se diz que as pessoas deveriam conseguir hoje fotos melhores porque todo mundo tem celular mas as fotos são desfocadas e tal o que ocorreu é que as celulares são equipamentos de baixíssima qualidade as câmeras de celular a lente é extremamente pequena só comparar uma máquina profissional que tem um objetivo enorme e um sensor grande de mais de 3 centímetros 3,6 centímetros com um celular que o sensor tem um centímetro um milímetro e meio ou 1.8 às vezes por isso que a foto sai ruim porque a câmera é uma porcaria e todo mundo está com câmeras de celular é difícil você ver alguém com uma câmera que é só câmera hoje não é tão comum isso bom o sonho é que as máquinas se tornassem populares o nosso sonho hoje é que as máquinas populares se tornem de qualidade porque então são tão ruins então logicamente equipamento atualizado as pouquíssimas pessoas que tem uma boa câmera profissional e mesmo as que tem poucas sabem usar se falar o tripé da fotografia que é o ISO que é a sensibilidade do filme o tempo de exposição é o quanto aquilo há e a abertura do diafragma eu falo isso para as pessoas para as pessoas não sabem porra, a câmera tem diafragma? tem, tem diafragma tem obturador tem uma série de coisas as pessoas tem aquele equipamento na mão e não sabem nem como usa aquilo não conhece o básico de fotografia por isso que as fotos são tão ruins fora ainda a raridade que seria encontrar bom isso resumindo aqui dá fotos ruins com baixa resolução baixa resolução é isso aqui uma foto com alta resolução e aqui uma foto com baixa resolução foto de celular é assim baixíssima resolução você tenta ampliar já pixeliza quadricula aparece os pixels aí vem as fotos assim mas você é um desfocado é porque essa foto focou aqui na borda da janela isso aqui é uma foto através da janela essa tábua está assim na vertical e a câmera como ela está toda no automático ela focaliza aquilo que está mais perto focalizou aqui a borda da janela o vidro e o que a pessoa queria mostrar vem desfocado mas essa é a foto que eu tenho o que é isso? eu falo não sei tá borrado não tem como ver ah mas você não tem equipamento pra melhorar isso? eu falo não existe não existe tem como perdão foi pra acordar bom outra coisa é a pessoa acha que está tendo avistamento ou está tendo avistamento o que acontece? a adrenalina vai lá pra cima a adrenalina ela te põe pra lutar ou correr ela acaba com a coordenação fina porque você não precisa mais pegar com uma pinça algo delicado você tem que lutar ou correr é porradaria com isso como elimina essa coordenação fina tomar um treme quem já levou um susto grande olha pra mão e vê que está com a mão tremendo quando algumas pessoas tem o avistamento pega a câmera e a mão fica tremendo como a maioria dos avistamentos se dá no período noturno mostrei lá naquela tabelinha do clave à noite quando ele tecla pra disparar a câmera mantém o obturador aberto por um tempo longo às vezes mais de um segundo com a mão tremendo sai tudo borrado tudo tremido então esse é um outro fator outra coisa assim às vezes a pessoa quer dar um zoom muito enorme principalmente com o celular e eu fico sem referência nenhuma em volta e a câmera não consegue focalizar direito no céu fica que ele entra e sai de fogo mais uma vez aparece uma bolinha luminosa muitas vezes borrada num fundo escuro que eu não tenho parâmetro nenhum pra comparar tamanho dimensão direção altura nada mais enfim e ainda a câmera tem zoom artificial não é digital não é zoom óptico como não é por conjunto de leitos agora vamos falar dos otimistas a visão otimista por que a ufologia vai acabar na visão dos otimistas diz que a ufologia então está a causoística está aumentando vários médiums falam como Chico Xavier de Valdo Franco Robson Pinheiro e outros canonizadores levam aquilo que os contatos de todas as ordens irão se intensificar cada vez mais nas próximas décadas eles falam isso espiritualidade fala isso pra eles que eles tem contato por canalização com extras esses extras falam isso também foi bem comentado ontem na data limite a partir do que Chico falou a partir de ontem os contatos irão se intensificar está aqui não vai longe o dia em Cristão permissão do Cristo pra se presentarem a nós a luz do dia trazendo nos avanços tecnológicos médicos e científicos nunca dão de imaginados eu gosto de ter isso como certo está lá no data limite aí me pergunta assim por que que os extras não se mostram tão claramente eu puxo isso um pouco agora pra espiritualidade digo a gente está aqui num momento de prova a gente vai pra espiritualidade e faz treinamentos cursos a gente aprende um monte de coisas realmente a gente tem contato com saberes do lado de lá e você tenta melhorar puxa errei aqui precisa isso e tal então tá você já melhorou estudou isso esse ponto aí que você precisa melhorar então agora vamos provar pra ver se se aprendeu mesmo e aí a gente vem aqui nessa reencarnação como prova nós estamos num período de prova compara isso com um aluno o aluno estuda durante todo um bimestre e depois ele chega no período de prova imagina que durante esse momento em que ele tá fazendo a prova chegam os familiares deles visitando ele lá de outra cidade ou talvez de outro país chega nesse momento perguntando é que ele tá lá fazendo a prova esses familiares vão lá chegar e dizer professora com licença que eu vim aqui abraçar meu filho meu conhecido esse menino que é meu parente justo no momento que ele tá fazendo a prova vai atrapalhar vai tirar a concentração dele da sala inteira como nós estamos nesse momento de prova não é ainda nós não estamos preparados pra que esse avistamento se dê tão claramente porque vai tirar a nossa concentração das provas que a gente precisa realizar as conquistas científicas que a gente precisa fazer nós temos que conquistar algum patamar tecnológico e algum patamar moral pra que esse contato seja permitido então a gente tem que terminar algumas provinhas aqui fome? não, mais meia hora eu termino então quando que a ufologia vai acabar na opinião otimista a partir do momento em que se dê o contato o contato oficial o que que é contato oficial? é isso é uma nave pousar numa praça pública todo mundo opa tá lá aí sai o ser lá de dentro o clato e o gorte o que que aconteceu nesse filme mostrado o dia em que a terra parou ele vem se aproxima o exército tomando cor do exército não deve se aproximar nunca de um contato desse na minha opinião mas ele traz um presente pra humanidade ele vem e mostra isso daqui isso daqui se arma a hora que ele tá se aproximando e mostra o que que acontece nesse momento? ele leva um tiro essa mesma coisa se repete nesse outro filme que também é o dia que a terra parou também a cientista se aproxima enquanto ela tá lá tentando contato tem alguém que tá lá com tanta tensão tensão que não percebe nem que puxa o gatilho e dá um tiro no ET também é pra evitar isso que justamente se diz que a gente está sendo preparado pra que ninguém fique tão tenso na hora que eles chegarem pra fazer uma tragédia dessas por isso a gente está sendo preparado só comentar que existe uma lei de 1969 lá dos Estados Unidos que proíbe o contato com essa terrestre né tá lá essa lei tá lá no título 14 do código federal de regulamentos e é uma multa de 5 mil dólares caso a pessoa tenha contato com o ET proibido falar com o ET né é um detalhe ainda a pessoa é posta em quarentena sob vigilância armada pela administração da agência espacial norte-americana lá pela NASA e sem direito a nenhuma audiência jurídica assim como se faz atualmente com suspeitos e terrorismo bacana né falando um pouco mais então sugeriram que pudesse ter um contágio de doenças e tudo mais e tem uma série de restrições os ufólogos dizem que o projeto de sete a perda de tempo porque estão procurando contato numa frequência de rádio e provavelmente os extras não usem frequência de rádio pra se comunicar pode usar qualquer outra coisa e ah não falta um pouquinho um pouquinho 30 slides sério não, não já termina rapidinho bom falta então poucos dias pros pros extras se apresentarem isso alguns ufólogos dizem que isso daqui foi um erro os cientistas que isso daqui pode atrair a extraterrestres maus eu não acredito nisso vamos ver aqui Reagan falando na ONU sobre a possibilidade dos discos vadores chegarem dizendo que a terra iria se unir já tem algumas iniciativas de defesa da terra programas a França está fazendo já criou a força espacial e tudo mais para quem os primeiros convidados os primeiros terrestres quando eles chegarem aqui quem que deveria fazer o contato esse contato imediato primeiro grau quem que deveria estar lá então eles dizem que seria um astrofísico um linguista um jornalista um diplomata bioquímico matemático antropólogo médico que seriam as pessoas que deveriam fazer esse contato e as primeiras a embarcar numa nave para ir para o lado de lá para eles poderem estudar bem o lado de lá ver as relações e quando voltar para cá servir de intermediário e ponto de contato então com os ETs aqui eu falo o que que faria um bioquímico astrofísico matemático linguista antropólogo jornalista médico e diplomata para que serviria cada um como eu disse vocês vão ter uma cópia disso em pdf cada um vai poder pegar e no futuro vai ter isso futuro próximo antes do fim desse século a gente vai estar compartilhando lugares aí com os extras e humanos vão visitar o planeta deles fim valeu valeu o 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 Legenda Adriana Zanotto